E aí, estamos de volta, este é o terceiro bloco e o último bloco do Santiago Entrevista, que recebe Emílio de Vasconcelos Costa. Falamos já várias coisas sobre aqui, sobre o momento de Sete Lagos, a visão do Emílio aí, que agora se coloca como posição, posição mais atuante. E vamos falar agora um pouco sobre o futuro, o futuro de Sete Lagos e o futuro político, que a gente pode prever aí o que pode acontecer nos próximos meses e até o ano que vem. Emílio, o ano que vem teremos aí novas eleições, eleições que, logicamente, Sete Lagos deve participar com muita força. E a gente já ouve falar aí de vários nomes, de pessoas que pretendem ser candidatos, de grupos que vão negociando as parcerias. E a gente sabe que o seu grupo também tem essa pretensão. Como é que está isso, o que tem se discutido, como é que está o andamento disso no seu grupo? Primeiro, o reconhecimento de que não acertamos no passado, na medida em que não disputamos as eleições de deputado. O nosso grupo... Você chegou a ser convidado várias vezes na última eleição para... De deputado em 2014, recebi diversos convites de diversos partidos, inclusive do meu, PSB, para ser candidato a deputado estadual. Não era a minha busca, como confesso, que não continua sendo, ser deputado estadual. Optamos por apoiar o candidato Sete Lagos e participamos da eleição dele. Sete Lagos elegeu um deputado. Mas o grupo não. E até a eleição de 2016 mostrou isso muito claro. Nós apoiamos e depois não recebemos o apoio. Dessa vez, nós crescemos muito. Nós somos uma aderência de Sete Lagos, nós temos um grupo que tem as suas responsabilidades e, dentre elas, vai participar da eleição de 2018. Espero que com um candidato a deputado estadual e candidato a deputado federal. Confesso que o meu nome é o nome de referência dentro do grupo. Eu tenho recebido convites e pressões para ser candidato a deputado muito maior do que você imagina. Se a gente analisar com frieza, eleição de deputado estadual é uma eleição menos difícil. Basta ver a votação que eu tive para o prefeito. Repetindo essa votação e agregando votos da região, a gente teria uma eleição possível. Mas eu passo parte de um projeto, Santiago, maior até, que é um projeto estadual. O meu partido tem candidato a governador. Aliás, tem o melhor candidato a governador, que é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Nós temos um projeto de poder estadual e nós estamos trabalhando em função deste projeto. Dentro desse projeto, o partido me deu o mando político de 29 cidades da nossa região. E quer, porque quer, inclusive o próprio Márcio Lacerda, que eu seja candidato a deputado federal. Eu tenho muito pé no chão. Ser deputado federal é um desafio que me motiva, porque eu acredito que o próximo congresso vai ser um congresso reformador. O Brasil precisa passar por reformas profundas, por reformas importantes. A reforma política é a mãe de todas elas, porque temos que mudar esse sistema. Então, isso me motiva. Mas eu tenho pé no chão e sei que a região de Sete-Lagoas não me elege, aliás, não elege ninguém para deputado federal. Nós temos essas 29 cidades da minha regional hoje... Quer dizer que, então, na sua análise, Sete-Lagoas vai continuar órfão de um deputado federal? Sete-Lagoas, sozinha com a região, não elege um deputado federal. Vamos pegar o último, Márcio Reinaldo. Metade da votação aqui, metade de outra região no norte de Minas. Eduardo Azeredo, votos em Sete-Lagoas e votos no estado inteiro. Só a nossa região não elege deputado federal. Qual que é o projeto do meu partido? Se houver uma união. Não adianta. Não existe a união. Com Veriza, não existe a união. Então, nós temos que ter um projeto diferente, mais forte, mais repulso. É isso que está me sendo oferecido pelo meu partido e pela liderança maior, que é o Márcio Lacerda. O PSB quer eleger quatro deputados federais e seis estaduais. Eu sou um dos quatro nomes definidos pela direção estadual do partido para ser os federais onde o partido vai buscar a eleição. Para que isso aconteça, o partido quer que eu seja o representante do partido naquilo que eles chamam de enorme Belo Horizonte. Que é Belo Horizonte, grande BH, colar metropolitano e as cidades fazem divisa. Eu seria o candidato prioritário do PSB e da campanha do Lacerda em toda essa região. Onde o PSB tem prefeitos que podem vir a me apoiar, prefeitos de cidades grandes, inclusive com eleitorado maior do que o Sérgio Lagoza. Se isso for bem construído, nós tivemos duas reuniões por enquanto, uma com o próprio Márcio Lacerda em dezembro, outra com a direção estadual do partido agora em janeiro. Se isso se efetivar, com condições políticas, logísticas, financeiras de acontecer, eu posso vir a ser candidato a deputado federal. Porque só irei se tiver a condição de ganhar. Para representar Sérgio Lagoas, a nossa região, as outras cidades, tenho andado. Já fui fora de Sérgio Lagoas, já fui em Conselho de Lafayette duas vezes, lá são 90 mil eleitores. Na região de Lafayette fui em Catas Altas, lá na Noruega, quase 5 mil eleitores. Hoje já tem três cidades da região que querem reunir comigo, estão pedindo para marcar. Mas se não fosse o grande projeto do partido, e quando eu falo quatro nomes, os nomes foram colocados, é uma coisa séria, viável. É lógico que o Lacerda, sendo candidato a governador, vão ser muito mais que quatro de outros partidos, mas no PSD vão ser quatro e eu sou hoje um dos quatro. Então tem muita coisa para acontecer. Então nesse caso você descarta completamente a opção de você ser candidato a deputado estadual? Não, não estou descartando, estou dizendo o seguinte. Seria só federal? Não. Há uma pressão e uma inserção do meu nome num projeto maior, que é maior até do que qualquer candidatura minha, que é um projeto de conquistar o governo estadual, com o nome do Márcio Lacerda. Então você fazer parte de um projeto é muito importante para mim e para Sérgio Lagoas. Na medida em que um candidato a governador com potencial de vencer as eleições, o Lacerda tem. Foi um excelente prefeito em Belo Horizonte, tem o que mostrar, deixou as contas em dia, os salários pagos, fornecedores, dinheiro em caixa. A cidade planejada até 2030, as obras dele estão aí para serem mostradas, então ele é muito forte, é muito viável. Também a política muda muito, eu tenho até o final do ano para decidir. E ele também, se vai ser realmente candidato a governador. Mas ele chega agora em fevereiro, tirou um mês de férias, já quente para articular e organizar isso. Se você, pelo seu partido, você precisaria de quantos votos hoje, assim, em tese? 70 mil. 70 mil. Para federal, 35 para estadual. Muito pouco para estadual. É. Os votos para chegar em setembro. Eu estou querendo explicar a você e a você telespectador, o que me motiva é estar num projeto muito maior do que um projeto meu e até regional, que é um projeto de Estado, um candidato a governador que te convida para ser um dos quatro homens dele dentro do partido mais importante para disputar as exerções do lado dele, você recusar. Isso é difícil. Mas isso tem que ser viável. Eu vou para ganhar e ele me coloca essa proposta ou eu não vou? É, eu imagino que pode ser uma grande disputa, até porque se você vier para a estadual, a gente pode correr um risco muito grande, porque nós temos três nomes aí já, então, a ponto de bala, né? Que seria você, o doutor Ronaldo João e o Douglas Melo, que pelo que as pessoas estão falando, pessoas do partido, me comentaram que até o momento ele seria candidato à reeleição, né, como deputado estadual. É uma briga, é uma coisa que eu acredito que ainda continua muito confusa e falta juízo na cabeça desse povo, inclusive na sua, tá? Por quê? Porque corre o risco de a gente ficar aí querendo muita coisa e depois todo mundo sair de mão banando. Então, eu sempre chamo na responsabilidade aqui, puxo na orelha e estou puxando na sua agora. Precisa de um pouco mais de conversa, um pouco mais de parceria, né? Eu sei que vocês são partidos diferentes, sei que vocês têm ideologias, é um pouco, sei lá, um pouco diferentes, né? Mas precisa desse juízo em 7 de agosto para a gente ter pelo menos dois estaduais e um federal. É na hora de a gente parar para pensar nisso, porque as eleições mostram isso para a gente. A história mostra isso para a gente. As eleições mostraram que nós tivemos uma votação muito expressiva com o trabalho diário e grande contra o nosso nome, do atual deputado estadual de Sete Lagoas, Douglas Mello. Nós tivemos os votos. Então, se nós tivermos esse trabalho contra de novo, inclusive ele como adversário, nós temos o nosso espaço, o nosso eleitorado. O povo tem aí praticamente um ano e meio até as próximas eleições para julgar o resultado da eleição, desse trabalho que foi contra a gente. O que vai vir dessa administração? Mas eu vou te contar, não gosto de fazer isso com nenhum entrevistado. Mas suponha essa situação aqui. 40 mil do Douglas, vocês dois se elegem como candidatos a deputado estadual. Estou certo? Tá, se tivermos isso, os dois estão eleitos. Então, vamos supor que você pega 20 aqui e 20 fora. E ele também é a mesma coisa. Só que o seguinte, você vem com um outro candidato que na época teve 21 mil, 19 mil votos em Sete Lagoas, que é o doutor Ronaldo João. Se ele tira 10 e 10 do outro, pode ser que nenhum dos três se elejam. Não está na hora de Sete Lagoas conversar um pouco mais, sabe, se entender um pouco mais e falar assim, olha, vamos dois aqui fixos para estadual e um fixo para federal. Igual, por exemplo, você disse que tem aí um arcobolso violento para ser um candidato a deputado federal. Não estava na hora de, em vez de vir você, por exemplo, para disputar com mais dois, ou quem sabe até para disputar com o federal presidente. Nós já sabemos que o Duílio provavelmente é candidato a deputado federal. Não estava na hora de, às vezes, perder um pouquinho de um lado, mas ganha do outro lá na frente. Tiago, nós temos situações. Nós estamos falando de política de culpa, estamos aqui, e o povo, que é o mais importante, eu vou chegar a ler. Primeiro, nós vamos vir com projetos completamente antagônicos na disputa do governo do Estado. Nós queremos ter um candidato para consertar Minas Gerais, que é mais lá certo. Eles são vinculados ao atual governador Fernando Pimentel. Eles são do PMDB, que tem uma briga interna lá, que são parceiros do PT, do Pimentel, no governo do Estado. Esse é o espaço deles. É esse o compromisso que eles têm e para esse projeto que eles vão estar. Eu vou estar num projeto diferente, com certeza. Eu não vou estar nesse projeto de Fernando Pimentel, de PT, de PMDB. Então, já começa a dificuldade aí para uma possível dobradinha, eu, federal, do Estado do Val. Segundo, você citou bem, eles têm um grupão, eles têm um compromisso com o Duílio. Onde é que vai inserir o Duílio nisso? O problema é deles. Mas o mais importante, e que é aí que entra o povo, e é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu continuo reunindo, é porque Sete Lagos e a região precisam de um deputado diferente. Minas Gerais precisa de um deputado diferente, que vai saber debater e posicionar, e cobrar, e apresentar propostas no grande debate nacional que esse país precisa passar a partir do ano que vem. Que vai estar lá no Congresso Reformador, participando das reformas, ou na Assembleia, trazendo essas reformas para Minas depois. Eu só acho que tem que ter juízo dos políticos de Sete Lagos, e puxo sua orelha aqui, para que o telespectador saiba disso, que nós temos aqui, nós temos um prefeito que diz que não vai se reeleger, não quer ser candidato novamente. Vai já? É, ele entrou dizendo que entrou para ficar quatro anos. Então, também é aquela coisa. Ele falou isso, né? Eu tenho isso gravado aqui na TV Sete Lagos. Nós temos aí, quatro anos de mandato para ele. Possibilidade de fazer dois, mas mais, olha aqui, dois estadual e um federal. São três cargos aqui, certo? O povo faz isso, Sete Lagos. E um candidato a prefeito daqui a quatro anos. Será que dentro desse grupo todo aí, não dá para escolher quatro pessoas e seguir um traço aí? Esse é o mal da nossa política. Nós não podemos sentar. Foi o que eles fizeram, e por isso que estão aí hoje com a cidade sem projeto, com o governo sem objetivo, claramente definido. Não é o poder, nós não podemos tratar assim mais. Ninguém aguenta isso mais. Pois é, mas o que eu estou dizendo é a colocação do poder com projetos. Projetos de um ano. Não, de um ano não. De dez anos também não. Um projeto de vinte anos. Santiago, o nosso projeto é dotar Sete Lagos de um deputado que realmente vai ter cobragem e postura e murro na mesa para cobrar do governo, para saber negociar. Não é ficar entregando viatura, contando respeito, tirando retrato e postando em rede social. Nós temos estradas paradas. Nós acabamos de ver uma beleza. Eu passo nela toda hora, por Lisboa, por vê-lo. E ninguém fala de Sete Lagos, Araçaí, com uma continuidade da outra. Nós não podemos estar quietos. Porque havia 119 novos policiais militares para a região. Parabéns. Não precisa vir mais de mil, mas já vieram 119. Mas, em troca disso, a gente ficar em silêncio para um governo que anuncia dois hospitais a 100 quilômetros um distante do outro e não anuncia o de Sete Lagos. E ninguém abre a boca. Sete Lagos precisa de mais. Então, nós não podemos aceitar de forma alguma uma paralisação da MG 424, a estrada velha para perder o povo. É a estrada mais vergonhosa do Brasil. Então, nós temos que ter alguém que vá particular do grande debate, mas vai cobrar isso. Eu concordo com você, mas eu acho que está faltando um pouco mais de união dos políticos Sete Lagos. Continua essa divisão. E aí fica um diz que faz uma coisa e critica o outro. O outro diz que faz outra coisa e critica o outro. Sete Lagos é assim que funciona. É assim que funciona. Funciona bem para a cidade. Vou te dar o exemplo da RISP. Então, vamos falar da RISP. Se é assim que funciona, então está tudo ok. Não. Funciona. Vamos falar da RISP. Eu já falei aqui, todo lugar que eu vou, eu compro. Cadê a RISP? Ela foi anunciada. Foi anunciada com o Alberto Pinto, por ele, há dois anos atrás. Depois foi anunciada por Toninho Andrade na eleição passada. Depois foi anunciada nos outdoor, na traseira dos ônibus, nas propagandas, nos jornais e tal. E eu sempre cobrando. Onde é que é a RISP? Eu quero ir lá, eu quero conhecer, ver o trabalho, qual que é o endereço. Na mesma semana, vão, fazem reunião, nomeiam o comandante. Opa, isso é oposição, estão contribuindo, a coisa está andando. Então, nomeou o comandante. Agora eu vou repetir. Cadê o endereço? Eu quero ir lá. Estou cobrando para ver se essa semana tem outra reunião e definem onde ela vai funcionar. Está certo, Emílio. Nosso tempo está encerrado. Eu quero te agradecer aqui. Você desculpa aí, mas essa provocação minha, ela é necessária que se faça. Você está agora precisando disso, você está contribuindo. Nós temos que chegar nas eleições aí e todo mundo está fiadinho, não pode? Você está fiadinho com os interesses da cidade. A coisa começa agora. E sendo assim, eu quero repetir aqui, quero aguardar aí, para que também até contrapor a sua fala, ao nosso deputado Douglas Mello e também ao prefeito de Rony Maciel, que eu quero ouvir-vos aqui também. E o posicionamento, a respeito de todas essas... Colocações suas, das suas falas. Porque eu sempre digo para todo mundo, respeito a todos, sou um jornalista que procura a ética o tempo todo. Com certeza. E quero ouvir todas as pessoas aqui no Santiago Entrevista. Por isso que a gente convida a todos vocês. Muito obrigado e sucesso. Sucesso aí na sua nova caminhada. Eu que agradeço, eu quero só dar um esclarecimento maior. Nós falamos aqui de candidatura a deputado, estadual, federal. Eu posso, inclusive, não ser candidato a deputado. Nós temos excelentes nomes no grupo. Eu posso ser preservado para ser candidato a prefeito daqui a quatro anos. Como posso não ser candidato mais? O importante é nós termos um grupo que vá funcionar, que vá apontar os caminhos. É isso que nós estamos fazendo. Que bom. Isso quer dizer que você está aberto às negociações. Sim, totalmente sentido. É isso que eu gosto de ouvir e fico feliz em terminar esse programa dessa forma. Semana que vem teremos mais um convidado especial aqui e nós contamos com a sua audiência. Até lá. Tchau.